A sociedade como um todo fez um esforço enorme para que a gente pudesse economizar em 10 anos 800 bilhões de reais. Em um ano de pandemia a gente gastou esses 800 bilhões de reais, que a gente ainda não tinha nem economizado. O que se prevê para os próximos candidatos que tudo indica que vai ser Bolsonaro e Lula? Cada um vencendo, vocês analisam de que forma que a economia vai ser impactada? Olha, eu acho que o mercado, olham eles os dois de forma muito parecida, porque apesar deles... O Lula, ele fala, ele é bem desenvolvimentista, ele gosta dessa noção de Estado como promotor do crescimento, que no Brasil nunca funcionou. Mas ele é adepto a isso. Mas ao mesmo tempo, quando tem que ser pragmático, ele já se mostrou pragmático. Então, no primeiro mandato dele, quando tinha o Meirelles como ministro da Fazenda, eles fizeram uma política de superávit primário. Tudo bem que eles foram ajudados pelo preço das commodities, mas eles fizeram uma política de redução de gastos. Então, foi muito bom para o Brasil naquela época. A própria Dilma, quando o mercado começou a subir para caramba as taxas, entrar em pânico, desvalorizar muito a moeda, porque ela estava gastando muito, ela parou, chamou o Joaquim Levi como ministro da Fazenda, que era um cara bem de mercado, um cara bem confiável, e tentou fazer uma política fiscal restritiva. Então, o mercado tem essa visão, assim, da esquerda brasileira, né? O sangue principal é desenvolvimentista, tenta promover o Estado como promotor de crescimento, mas o mercado não acredita nisso, porque o Estado brasileiro é altamente ineficiente, não consegue realizar nada. E o Bolsonaro, ele também tem essa mentalidade. Ele começou com o Guedes lá, falando em privatizações, em governo fiscalmente responsável, e eles até implementaram isso no começo, né? Aprovaram a reforma da Previdência, que foi uma reforma muito difícil, mas nenhuma privatização rolou, e eles não conseguiram sair muito dali. E quando veio a pandemia, ele fez uma política de auxílio emergencial bem agressiva, e bem maior do que o orçamento brasileiro aguentava, né? Então, teve que emitir mais dívida, piorou bastante, né? O fiscal brasileiro. Então, a gente percebeu, o mercado percebeu também que, ao menor sinal de mal-estar, ele estaria disposto, por exemplo, a flexibilizar o teto de gastos, que é uma coisa super importante para o mercado, né? Ter responsabilidade fiscal. Então, no final, os dois são vistos pelo mercado da mesma forma, entendeu? Os dois gostam dessa história de governo como promotor de crescimento, que o mercado não gosta. Então, inevitavelmente, o melhor a se fazer é ficar nos títulos curtos. Por enquanto, sim. Com qualquer dos dois vencendo, é sempre melhor estar no curto. Exatamente. A gente tem que ver o que eles vão fazer em termos de política econômica. Que reforma que eles vão fazer? Porque, você vê, a gente fez a reforma da Previdência, que foi uma reforma super impopular, né? Ninguém gostou de se aposentar mais tarde. A sociedade como um todo fez um esforço enorme para que a gente pudesse economizar, em 10 anos, 800 bilhões de reais, né? E desse um fôlego de orçamento. Em um ano de pandemia, a gente gastou esses 800 bilhões de reais, que a gente ainda não tinha nem economizado. Então, assim, o próximo presidente tem que falar para a gente de onde ele vai tirar os próximos 800 bilhões de reais. Porque não pode mais ser da Previdência. Você já fez as pessoas se aposentarem mais tarde. De onde você vai tirar agora 800 bilhões? Tem de onde tirar? É difícil mesmo. Não é fácil. Um dia vai implodir tudo. Não é possível. Eles poderiam fazer uma reforma administrativa e pegar, enfim, todos os entes governamentais, mas mesmo isso não economiza 800 bilhões. Você precisa fazer... Porque, assim, o orçamento brasileiro é muito rígido, né? Então, você é obrigado a gastar tanto com educação, obrigado a gastar tanto com saúde, obrigado a gastar tanto com Previdência, obrigado a gastar tanto com... Então, assim, o próprio presidente fica muito restrito a onde ele pode ou não gastar. Então, é difícil mesmo. Dependeria de uma solução juntamente com o Congresso, de uma nova legislação. Não é fácil mesmo. Por o Brasil ser um país tão instável, caótico, ele te dá muitas oportunidades... Muitas. ... também de ganhar dinheiro nessa crise, né? Muitas, porque as coisas ficam mais baratas quando elas têm mais risco, né? Então, às vezes, você compra umas coisas a preço de banana.